Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Espero que todos estejam bem. Hoje falaremos de uma planta do grupo das Estanhópia, Rowletia brachlehurstiana Lindley, 1841. Traços de uma orquídea terrícola de porte grande, que cresce em matas primárias baixas e mais abertas, sobre o foliço e raras vezes na base das árvores. É encontrada nos estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Aparecendo em altitudes que variam de 200 a 1.100 metros do nível do mar. A planta possui pseudobubos cônicos, triangulados e densamente sucados. Do mesmo, surge um persíulo de até 30 centímetros de altura, que sustenta uma única folha grande, oblongovoide, pontuda e bastante plicada. A haste floral surge no verão, é grossa, com até 60 centímetros de altura, sustentando entre 3 e 10 flores, bastante grandes e vistosas, e sempre levemente voltadas com a face para o chão. Cada flor possui, em média, 9 centímetros de diâmetro, e possui pétalas e sépulas oblongovoides de coloração creme e com muitas máculas castanho-vinosas. O labilo tripartido e ungoicolado é oblongo retangular de coloração creme-vinoso e densamente rugoso, sendo essas rugas de coloração vinho. É uma planta de extrema beleza, com suas enormes flores bastante perfumadas, e uma planta extremamente rara em coleção, devido ao seu cultivo complicado. É considerada uma das mais belas orquídeas terrícolas encontradas no Brasil. As flores têm um grande período de duração. Espero que todos tenham apreciado esta belíssima espécie de orquídea da nossa flora brasileira. E aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Abraços a todos!